Nós estamos desenvolvendo aqui a obra em duas etapas. Tem o prédio que está sendo construído na esquina da rua Constituição com Henrique Porchat, onde vai funcionar tanto a fundação, a administração da fundação, como onde serão instalados os laboratórios envolvendo as universidades e empresas que queiram se instalar na cidade. A outra etapa é o quarto andar da escola, que a gente fez uma reforma para atender nesse primeiro momento a incubadora de empresas, que o mês que vem a gente deve publicar o edital para chamamento dessas empresas e a ideia até agosto ou setembro já está funcionando com em torno de 10 empresas incubadas aqui também na fundação.